Olá, boa noite. Começa agora mais um Repórter NBR com as notícias do governo federal. A safra de grãos 2017-2018 será a segunda maior da história com quase 230 milhões de toneladas. Segundo os dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, os destaques destas safras são a soja com 118 milhões de toneladas e o milho. Algodão e feijão também registram aumento na produção em relação à safra passada. Ainda de acordo com a Conab, a estimativa é de aumento na área plantada, que deve chegar a 61 milhões de hectares. E uma outra notícia da Conab é que a companhia abriu chamada para compra de produtos da agricultura familiar em todo o território nacional. Mais de 1.900 toneladas de produtos deverão compor as cestas de alimentos para distribuição a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional em comunidades de diversas regiões brasileiras. Os produtos serão comprados diretamente de agricultores familiares reunidos em cooperativas ou associações. Também estão incluídos os assentados da reforma agrária, silvicultores, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades indígenas e quilombolas. Mais informações sobre essa compra da Conab no site que aparece aí na tela. A gente sabe que imprevistos acontecem. De vez em quando, um eletrodoméstico quebra, surge um evento de última hora e logo aparece um gasto que não estava previsto. Normalmente é nessa hora que a gente pega o cartão para pagar a conta. É assim na casa da gente e agora também nas escolas públicas de todo o país. Para ajudar as escolas a lidarem com esses imprevistos do dia a dia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos por meio do cartão do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. Mais de 50 mil escolas públicas já contam com a novidade. O repórter Pablo Mondin foi a uma escola aqui de Brasília para saber como esse dinheiro faz diferença no dia a dia da instituição de ensino. Depois de anos esperando, finalmente essa escola fundamental da rede pública de Brasília comprou novos ventiladores para as salas de aula. O produto foi adquirido com recursos repassados pelo governo federal. Feliz, a diretora sabe como é importante ter recursos para usar na escola em benefício dos alunos e professores. São demandas imediatas, né? Então nós colocamos os ventiladores nas salas de aula, mais um ventilador porque já tínhamos colocado um anteriormente e para as crianças e para os professores é um alívio. Assim como essa escola, outras milhares da rede pública de educação básica e privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins lucrativos de todo o Brasil, também vão receber recursos suplementares do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Através de um cartão de débito, como este, do programa Dinheiro Direto na Escola, as instituições de ensino podem realizar melhorias em infraestrutura física e na área pedagógica, como a compra de ventiladores, a troca de lâmpadas e aquisição de material didático. A autonomia pode utilizar em todos os reparos, em pequenas aquisições, ela só não pode utilizar o recurso em itens que outros programas cobrem. Por exemplo, não pode comprar alimentação, porque nós já temos o programa de alimentação, não pode comprar livro, nós já temos o programa de livro. E por meio do cartão, as escolas podem realizar pagamentos, transferências eletrônicas, emitir ordens de pagamento, fazer saques e retirar extratos nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil. Os recursos do programa ficam automaticamente aplicados na poupança, ou seja, têm rendimentos e podem ser resgatados automaticamente. As escolas não podem usar o cartão para fazer compras por telefone, na internet ou no exterior, e o limite para transações comerciais, como saques, é de R$ 800 por dia, R$ 2 mil por mês. Nós conseguimos colocar quase 50 mil escolas dentro do cartão. Então, hoje nós temos um universo de 144 mil escolas. Dentro dessas 144 mil, tem um universo que está localizado na área rural. Por enquanto, nós só estamos atendendo as escolas da área urbana, nós queremos atingir a marca de 100%. 100% escolas operacionalizando com cartão. Tudo que o professor precisa dentro de sala de aula para complementar o trabalho, a grande maioria a gente consegue comprar com a verba. E atenção, as instituições de ensino devem enviar as prestações de contas dos gastos com o cartão PDDE para as prefeituras que vão ser as responsáveis por verificar a regularidade dos gastos e fazer o envio dos dados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A prestação de contas é necessária para continuar recebendo o benefício. E já no clima da Copa do Mundo, o Banco Central inaugurou em Brasília a exposição Valores do Futebol. Os visitantes podem conhecer detalhes sobre as moedas usadas nos 32 países que participam da Copa do Mundo FIFA 2018. Além de ter informações sobre a história do esporte na Rússia, país sede do torneio em 2018. Você lembra qual era a moeda em cada Mundial de Copa do Mundo? Pode descobrir lá. Olha só, essa é uma das atrações. A exposição do Banco Central em Brasília é gratuita e conta com muita interatividade para os visitantes. Esse jogo aí tem as bandeiras dos países participantes do torneio. Crianças e adultos podem colorir os painéis com grafismos tradicionais da cultura russa, como a famosa boneca matrioska. Eu estou pintando uma bola, uma boneca, várias cores. Moedas, dinheiro, também futebol. Tem várias. É por isso que eu gostei. Parece que o pessoal gostou bastante. Se envolveu com os textos, com a serva. A gente viu o pessoal olhando com atenção cada parte da exposição. E um envolvimento especial com as peças interativas, em que você desenha, brinca com as bandeiras, mexe com moedas do mundo inteiro. Então, a gente viu que o pessoal se envolveu bem. O público-alvo são crianças de 8 a 12 anos. Mas todas as crianças, na verdade, inclusive nós adultos. A ideia mesmo era que as pessoas enxergassem esse conteúdo que a gente queria apresentar de uma maneira mais descontraída, mais lúdica. E a gente acha ótimo o quanto a gente vê os grandões fazendo as brincadeiras de criança. Essa era a nossa ideia. Como você viu aí, a entrada na exposição Valores do Futebol é de graça. As visitações podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde. O Museu de Valores do Banco Central fica em Brasília e também abre no primeiro sábado de cada mês, das 2 às 6 da tarde. Mais informações pelo telefone que aparece aí na sua tela. E agora há pouco, o presidente Michel Temer comemorou uma notícia pelas redes sociais. O presidente destacou mais uma vitória do Brasil na Organização das Nações Unidas, com a escolha da deputada federal Mara Gabrilli para o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O presidente parabenizou a deputada por elevar o nome do nosso país e desejou sucesso na luta por essa causa tão importante. Mara Gabrilli foi indicada como pré-candidata em junho durante reunião da Delegação Brasileira na Conferência dos Estados que integram a Convenção. O mandato dura quatro anos, os integrantes não recebem salário e não têm privilégios. E uma última informação, amanhã, quarta-feira, o presidente Michel Temer vai sancionar a lei e assinar o decreto que vai ampliar as possibilidades de saques do fundo PIS-PASEP. O benefício vai ser estendido para os cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. E a NBR vai transmitir ao vivo essa cerimônia de assinatura a partir das 11 horas da manhã, direto do Palácio do Planalto. Acompanhe com a gente. Uma ótima noite para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Uma ótima noite para você e continue na NBR.